Olá, eu sou o Makorati e nesta semana eu vou apresentar os novos recursos do NET8 focando nos novos atributos Data Annotations. Para quem não conhece, os Data Annotations são atributos que você pode aplicar a classes, propriedades e métodos para fornecer metadados adicionais sobre como os dados devem ser tratados na sua aplicação. Eles são utilizados no contexto de validação dos modelos de dados e na geração de esquemas de banco de dados usando o Entity Framework Core. Resumindo, os Data Annotations podem ser usados para definir regras de validação, formatos de exibição e outras informações relacionadas aos modelos de dados da aplicação. A seguir eu vou apresentar os novos Data Annotations que estão vindo com o NET8. Eu vou apresentar aqui uma tabela com os 4 Data Annotations que estão presentes no Namespace System Component Model Data Annotations. Então eu vou apresentar o Data Annotation Length, que especifica os limites inferior e superior para strings ou coleções. O novo Data Annotation Base64 String, que verifica se uma sequência de caracteres é uma representação válida no formato Base64. E os atributos Allowed Values e Denied Values, que especifica listas de permissões e listas de negações, respectivamente. Além disso, eu vou apresentar também duas novas propriedades do atributo Range. A propriedade Minimum is Exclusive e Maximum is Exclusive, que especifica se os limites estão incluídos no intervalo permitido. O limite mínimo e o limite máximo. Então eu vou abrir aqui um projeto criado no Visual Studio 2022 Preview. Aqui eu criei um controlador que eu chamei Exemplos Controle, onde eu vou definir os Endpoints para mostrar as funcionalidades dos novos Data Annotations. Eu vou criar para cada Data Annotation um Endpoint. E eu já defini os tipos para cada Data Annotation, onde eu vou aplicar o atributo de validação. Então eu vou iniciar com o atributo Length, que especifica os limites inferior e superior para String ou coleções. Então para isso, olha, eu vou definir aqui um Endpoint, HTTP Post, estou definindo aqui uma rota com o nome de Length, e aqui eu estou definindo o método Action com o nome Length, onde eu estou recebendo no Body do Request informações de um tipo que eu chamei de Exemplo Length. Então eu vou fazer isso para cada um dos exemplos. Exemplo Length, Exemplo Base64, Exemplo Denied Values, Exemplo Allowed Values, Exemplo Range. E aqui eu estou fazendo a validação do modelo, se o modelo for inválido, eu retorno um Bad Request. Aqui eu não precisaria definir explicitamente nem o From Body, nem a validação do Model State. Isso é feito automaticamente pela Aspenet Core, a não ser que você desabilite isso na sua aplicação. Mas eu vou deixar assim porque fica documentado. Então aqui eu tenho o primeiro Endpoint e eu vou testar e mostrar a funcionalidade do atributo Length. Então aqui no nosso tipo Exemplo Length, eu tenho aqui a minha classe Exemplo Length e eu tenho duas propriedades, estados da região sul, que é uma Collection de String, e eu estou inicializando aqui com uma String vazia. E uma propriedade senha do tipo String, que também estou inicializando como vazia. Então aqui nessa primeira propriedade eu quero fazer uma validação permitindo somente os três estados da região sul. Ou seja, eu quero permitir somente três entradas aqui, que são Paraná, Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Aqui eu não vou validar e verificar se eu estou informando os estados corretos, mas eu vou validar a quantidade, vou definir o tamanho aqui dessa Collection. Eu tinha um Data Annotation que era utilizado para fazer isso, só que aqui eu tinha que usar duas anotações. Eu teria que fazer assim, usar Min Length, então o tamanho mínimo aqui que eu poderia informar seria somente um valor, e o tamanho máximo seria Max Length. Então com isso, olha, com essas duas anotações de dados, eu estou garantindo que eu não vou permitir mais de três informações aqui, nessa coleção aqui. E aqui na propriedade senha, eu quero validar e permitir somente que a senha tenha um mínimo de seis caracteres e um máximo de dezesseis. Eu posso fazer isso usando o Min Length ou o Max Length, ou então posso usar a nova propriedade que é Length. Então agora ficou mais simplificado, basta eu definir o mínimo e basta eu definir o máximo aqui. Então aqui, ao invés de eu fazer isso, agora eu posso fazer isso aqui. Defino o atributo, Length, o mínimo e o máximo. Pronto, então eu vou executar e nós vamos ver esse Endpoint aqui e a validação funcionando usando o Data Notation Length. Então está aqui o meu Endpoint, eu vou acessá-lo, vou dar um tryout. Então, ó, estado da região sul, eu posso informar três valores. Vou colocar qualquer valor aqui que eu não estou validando os valores, né, mas sim a quantidade. Então, ó, até três eu posso informar aqui. E a senha, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, até o mínimo oito caracteres. Se eu informar esses valores, os dados vão ser aceitos. Agora, se eu informar menos do que oito aqui, por exemplo, sete, e informar mais um aqui, por exemplo, quatro, então agora eu vou ter, ó, um Bad Request, quatrocentos aqui. E olha aqui, ó, o Response do Body. Aqui eu estou exibindo os erros no formato Problem Details. Aqui ele está falando que o campo senha precisa ter no mínimo oito, o máximo dezesseis, e o estado e região sul precisa ter no máximo três. Naturalmente, eu poderia vir aqui, ó, e aqui eu poderia definir um Error Message, né, valores inválidos. Então, executando novamente aqui a nossa aplicação, deixa eu parar aqui, ó, executar novamente, e aí eu, acessando novamente meu Endpoint, né, aqui eu vou informar os valores A, B, C e D, ó, e aqui eu vou colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, executando, olha, eu teria aqui, ó, valores inválidos, a mensagem de erro que eu defini. Então, é assim que funciona esse Data Annotation Length. Continuando, eu vou apresentar agora o novo Data Annotation Base64 String, que verifica se uma sequência de caracteres é uma representação válida no formato Base64. Então, aqui é bom ficar claro que a validação que é feita é se o formato aqui da sequência de caracteres é válido. Só isso que ele faz. Então, a String Base64, ela é uma sequência de caracteres que você vai seguir as regras do Encom de Base64. Isso aqui é verificado, né? Então, eu vou retornar aqui para o meu controlador, vou mudar o nome aqui da rota para Base64, e vou definir o meu tipo aqui, ó, Base64. Então, agora eu vou testar esse Endpoint, e aqui no meu tipo Base64, olha, eu tenho uma propriedade texto do tipo String, que está sendo inicializada com o valor vazio. E aqui eu quero validar o formato Base64. Como que eu faria isso? Eu poderia usar uma expressão regular, um Data Notation Regular Expression, definindo uma expressão regular para fazer essa validação. Agora, basta fazer isso aqui, ó, Base64 String, que é o novo Data Notation, que vai validar essa propriedade. Então, vamos parar aqui e executar novamente, e agora eu vou ter o Endpoint lá, Base64, aqui, ó, vou acessar esse Endpoint, vou dar o Tryout, ó, aqui, por exemplo, abcd, vou mandar executar, está aqui, ó, formato válido. Formar um caractere aqui especial, isso aqui não faz parte do Base64. Clicando em Execute aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, um Dead Request, com o formato Problem Detail, exibindo aqui, ó, a mensagem que o texto não é um encoding Base64 válido. Então, é assim que funciona essa anotação de dados. Eu também poderia colocar mensagem de erro aqui, né, colocar erro message, mas a validação funciona dessa forma. Então, agora eu vou apresentar o novo Data Annotation, Allowed Values, e depois o Denied Values. O primeiro vai permitir que você especifique uma lista de permissão, e o segundo, uma lista de negação. Então, eu vou voltar aqui para o meu projeto, no meu controlador Exemplos Controller, e vou testar o Allowed Values. Então, aqui eu vou definir uma rota Allowed Values, Valores Permitidos, e o meu tipo aqui é Exemplo Allowed Values. Então, aqui, como eu já falei, ó, o FromBor eu posso até remover daqui, né, eu não precisaria isso aqui também. Eu vou comentar, porque a validação vai continuar sendo feita. Então, vamos aqui em Exemplo Allowed Values. Então, aqui, ó, eu tenho uma propriedade Estados da Região Sul, e aqui, os elementos que eu vou poder informar aqui, vão ser os estados do Paraná, Santa Catarina, e do Rio Grande do Sul. Então, aqui basta eu definir o atributo Allowed Values, e aqui eu defino a lista, ó, dos valores permitidos. Então, agora, eu só vou aceitar esses valores aqui, na entrada de dados para essa propriedade, PR, SC e RS. Então, vamos executar e testar esse Endpoint, esse Data Notation aqui, ó, Allowed Values, vou dar o Tryout, ó, vou informar um valor válido, Paraná, PR, vou dar um Execute, olha aqui, ó, é válido, vou informar Rio Grande do Sul, também é válido, ó, olha aqui, ó, agora eu vou informar um inválido, eu vou colocar aqui SP. Então, SP não consta na lista ali de valores permitidos. Vou executar, olha aqui, ó, o valor que eu informei não está presente na lista. Então, ele não é aceito. Então, qualquer outro valor informado fora daqueles três valores definidos na lista, usando o Data Notation Allowed Values, não vai ser aceito. Agora, eu vou parar a minha aplicação e vou mostrar a funcionalidade do Denied Values, né, vou definir aqui, ó, agora vai ser a lista de negação, exemplo, Denied Values. Então, você percebeu, ó, que o From Body, ele é inferido implicitamente, e que a validação do Model State também? Então, eu posso até remover isso aqui, ó, que vai continuar funcionando. Então, vamos aqui no nosso Model Exemplo Denied Values. Então, ó, eu tenho aqui uma propriedade de países, e eu quero negar aqui a entrada de Brasil e Argentina. Então, eu vou usar o novo atributo, ó, Denied Values, e vou definir a minha lista. Então, ó, estou informando agora que essa lista vai acertar qualquer país, com exceção de Brasil e Argentina. Então, vou executar, olha aqui, ó, Denied Values, vou dar o tryout, vou informar aqui, ó, Peru. Peru, ele vai poder ser entrado, né? Então, executando, olha, ele aceita. Então, aqui, ó, só não vai aceitar Brasil, ó, se eu tentar informar Brasil. Então, é uma lista de negação agora, né, ó. Olha lá, ó. Então, Brasil consta na lista de negação. Então, ele não é aceito, nem a Argentina, ó. Executando, ó, olha lá, ó, dá um bad request 400. Percebeu como a validação continua sendo feita? Mesmo eu não tanto, tanto definindo aqui, ó, o 12, o model state is valid. Então, é assim que funciona esse data notation. Então, agora, eu vou apresentar o atributo mínimo, duas propriedades exclusivas. Então, o atributo range, que vai permitir especificar se os limites estão incluídos no intervalo permitido. Mínimo exclusivo e máximo exclusivo. Então, vamos lá. Então, agora, ó, aqui para o nosso controlador. Agora, eu vou definir aqui, ó, o range, e aqui, exemplo range. Então, eu vou aqui para o meu tipo exemplo range, olha, e aqui eu tenho uma propriedade do tipo inteira, que é a idade. Então, eu quero fazer uma validação restringindo aqui os valores para a idade entre 12 e 18 anos. Então, usando o range, eu faria assim, ó, range 12, 18. Esse data notation já existe há algum tempo. Então, se eu executar, o que vai acontecer aqui? Eu vou poder informar valores entre 12, olha, eu vou dar o tryout aqui, eu posso informar aqui 12, ele vai aceitar aqui, ó, e 18. Se eu informar 18, ele também vai aceitar, olha. Se eu informar 11, ele não vai aceitar. Está vendo? Então, agora, o que eu posso fazer? Então, aqui, agora, eu posso informar o atributo minimum is exclusive, vou informar true, e maximum is exclusive. Vou informar também true. Com isso, eu estou definindo que 12 agora não vai ser permitido, nem 18. Então, o intervalo agora passou a ser entre 11 e 17, porque 12, ele é exclusivo, porque eu usei a propriedade minimum is exclusive. E 18 também é exclusivo, porque eu usei a propriedade maximum is exclusive, definindo como true, e definindo como true. Então, se eu executar, aqui eu esqueci de colocar o parênteses. Executando, olha, nós vamos ver o resultado agora, ó, então, se eu tentar informar 18, olha, não vai aceitar dar um bad request, nem 12. É, você pode estar se perguntando se realmente isso vai ser usado, mas é o novo data notation, e é assim que ele funciona. Agora, somente a partir do 13, está vendo, ó, o 13 e o 17. Olha aqui. Então, é assim que funciona essa propriedade do data notation range. São duas propriedades, minimum is exclusive e maximum is exclusive. Então, com isso, nós temos agora mais quatro novos datas annotations e também duas novas propriedades do atributo range, que nós vamos poder usar para realizar a validação do modelo de dados quando isso for pertinente. Então, era isso que eu queria mostrar. Até a próxima semana, se Deus quiser.